Olha as câmeras de vigilância de uma casa flagrar a ação de assaltantes na região do bairro Pici. Um pedestre, cidadão, passando pela rua, quando de repente foi abordado por dois rapazes numa moto. Presta atenção, presta atenção como o garupeiro, o garupeiro salta bem rápido, gente, olha. Parece estar assaltando assim de um burro brabo, né? Assaltou rápido pra atacar. Ele que ameaça o rapaz, o rapaz tem que entregar o telefone sem qualquer resistência. Porque você já sabe, né? O dono do celular, infelizmente, fica tão atordoado, gente, que até volta pra rua sem acreditar no que aconteceu. Sem acreditar, né? Quem nunca foi assaltado, não queira passar por uma situação dessa não, viu, gente? Se você nunca teve um objeto seu tomado dessa maneira aí de violência, nunca queira passar. Converse com alguém pra você ver só qual o sentimento dessa pessoa, que já foi abordada por uma cebosa dessa aí, nas ruas da nossa cidade. Cara, é desesperador. Você fica sem saber o que fazer. Você tem que entregar, porque senão você corrige de levar o tiro. E essa ocorrência foi na rua Doutora Sara Mesquita. As testemunhas já relataram vários assaltos semelhantes em outros locais nessa região do bairro Pissi. As vítimas nem sempre são abordadas de maneira tão calma, né? Porque nessa vez aí, ó, os caras pulou, o cara pulou da moto. Já com a mão aqui, né, pra dizer que tava armado e ameaçando. A nossa equipe conversou, inclusive, com os moradores. Os moradores estão assustados até com medo de se identificar. Vamos lá, me dá imagens. A ação é flagrada por um morador que, da varanda de casa, filma tudo. Esses dois homens chegam em uma moto. O garupeiro, que está armado, desce, toma o celular do rapaz de blusa vermelha. E rapidamente, os dois homens saem e o rapaz volta para o início da rua, ainda assustado com tudo que aconteceu e fica olhando para os lados. Uma situação que está ficando cada vez mais difícil. As pessoas já não têm mais estratégias para saírem de casa e evitar de serem assaltadas. Este rapaz aí, deste vídeo, né, que estava nesta rua aqui do bairro Pissi, que é a rua Doutora Sara Mesquita, este homem estava com uma pequena bolsa nas costas, mas o alvo mesmo dos criminosos era o celular que ele estava, que ele trazia no bolso. Segundo informações de moradores aqui do bairro Pissi, que conversaram com a nossa equipe, mas preferiram não gravar entrevista, Esses dois homens vêm praticando várias ações aqui por várias ruas do bairro Pissi. Se eles encontrarem aí algum morador sozinho no meio da rua, ou então levando algum pertence, com muita coisa que chame a atenção, com bolsa, com mochila, ou até mesmo com celular, eles param e realizam o assalto. A intenção aí dos moradores é que, com a identificação desta moto, a polícia, através desta moto, chegue até esses dois homens que vêm aí aterrorizando os moradores aqui do bairro Pissi. E agem principalmente aí no início da manhã e quando encontram as pessoas em ruas aí mais desertas. Eu vou conversar aqui agora com essa senhora. Realmente, as ações de assaltantes em moto têm sido frequentes aqui no bairro Pissi? Gente, rouba mesmo. Rouba mesmo o ser humano. Rouba. É verdade. Alguém com celular, com a bolsa, eles levam. Na hora, eu tenho o maior medo de tomar o celular da minha filha, da minha neta, que a bichinha está pagando caro o celular. Que a polícia chegue até esses homens através da identificação dessa moto, né? E que ponham um fim na ação desses dois homens aqui dentro do piscinho. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. Ok, agora tem notícia.